Que chegue a hora do amor intenso, do ardor, do entusiasmo, do fascínio, da preferência pela vida, da esperança e da paz. Já estamos cansados da frieza, do ódio, do desdém, da desconsideração, do descaso. Chega! Não é mais possível padecer da indiferença. É necessário reinventar o amor, recriar a felicidade, recompor o respeito. Temos relações profundas de dependência e de necessidade de harmonia entre nós. O trato humano, afetivo, amoroso, necessita ser reestabelecido na sociedade, nas escolas, no trabalho, no lar. Às vezes nos sentimos tão apagados que não conseguimos que nos vejam. E percebemos a necessidade de ter a quem chamar, a quem ouvir, o que esperar. De minha parte, quero que saibam que podem conversar comigo sempre que estou alegre e, sobretudo, quando estou triste. Quando estiver triste, serei mais útil, mostrarei minha alma e buscarei na tua o agasalho e a segurança que necessitamos. Se me procurares quando eu estiver alegre, sentirás meus entusiasmos, meu calor, meu brilho, meus sonhos, meu mundo, minhas esperanças. Tristes ou alegres, devemos nos encontrar na vida. Na vida que não suporta mais a intolerância, a mentira, o engano, as promessas inúteis daqueles acostumados a não ser nada e a produzir nada. A violência é um golpe de crueldade, impiedade e indiferença. Estou desolado com a violência em minha sociedade. Quase que não dá para resistir, mas dá. É possível. Que venha novamente a paixão e o arrebatamento pela vida, para que não vivamos de silêncios e de ausências. É chegada a hora da paixão. Apronte-se. Levante a cabeça. Ria. Caminhe. Identifique e lute. O mundo de cada um pode ser percebido nos contrastes com o do outro. E onde há desunião, desconstrução da ética e do respeito, não é nosso mundo. Eleja o mundo que acreditas.